O grupo Ressonar chega a Januária para oferecer mais valor e esperança a essa cidade tão hospitaleira. No dia 18 de maio foi inaugurada a Ressonar Januária na Praça da Catedral. A cerimônia de inauguração contou com o bispo Dom José Moreira da Silva, funcionários, médicos e alguns parceiros. Olá meus amigos e amigas de Januária e cidades vizinhas, nós do grupo Ressonar estamos muito felizes e honrados de abrir a nossa unidade aqui na cidade de Januária. A Ressonar oferece equipamentos de alta tecnologia, uma equipe qualificada e carinhosa e rigorosos protocolos de segurança para proteger a todos. A nossa missão é proporcionar aos clientes uma experiência acolhedora, tecnologia avançada e precisão diagnóstica, através de uma equipe proativa e comprometida com o ser humano e a saúde. É importante destacar que a gente traz para Januária a mesma qualidade médica e tecnológica que temos em Montes Claros, facilitando dessa maneira a vida de toda a população de Januária e região. Estarei na unidade de Januária, diariamente, à disposição da população. Essa que é a nossa sétima unidade e para mim é um prazer retornar para a minha cidade. Conte com o grupo Ressonar para seus exames de imagem, tomografia, ultrassom e raio-x. Você vai conhecer o jeito Ressonar de cuidar. Obrigado. 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 Obrigado.